E aí galera, aqui quem vos fala é o Gégé Eu tenho uma Dafra NERST e tive muitos problemas em encontrar a bateria alternativa que desce lá, tá certo? Então eu estou fazendo esse review aqui justamente para você que está com essa dificuldade de ter sua Dafra NERST De arrumar uma bateria que seja compatível com, no caso, com a original Essa daqui, podem ver, da Bosque BT10ABS Ela é de 10 amperes, 12 volts É a bateria que dá certo no lugar da bateria original que veio na moto Então essa daqui é uma bateria muito boa, você pode comprar para a sua Dafra NERST 250 Que com certeza ela vai aguentar o tranco Que é uma bateria indicada também pela concessionária, né? Eu encontrei essa bateria aqui em Belém com o valor de R$ 360,00 Voltando, a minha moto já está aqui Pronta para receber a bateria nova Como vocês podem ver aqui, o local está vazio Eu fui dar a partida ontem nela, ela não pegou E a bateria já tem quase 3 anos Durou bastante E aqui a bateria nova A bateria nova, para quem quiser comprar é da Bosque Pegar bem aqui o foco Está aqui 12 volts, 10 amperes E o que você vai fazer quando você comprar Vem junto com ela a solução Que eu já coloquei aqui Você deixa passar 20 minutos Depois você vai pegar Essa tampa e vedar Depois que vedar Você já pode Colocar no lugar e utilizar E lembrando, galera Que lá na concessionária O mecânico me avisou Que de dois em dois meses Eu tenho que dar uma carga na bateria Para que ela tenha uma vida útil Mais prolongada Essa é uma dica para você Para você que está procurando uma bateria alternativa Essa da Bosque É uma boa E eu não achei tão caro Porque a bateria original dela Custa R$ 500,00 Acima de R$ 500,00 Porque é de 10 amperes Bateria de 5, 7 amperes Custa em torno de R$ 170,00, R$ 180,00 R$ 200,00 R$ 250,00 E a bateria de 10 amperes 12 amperes É bem mais caro Então fica a dica para vocês Para todos os nesteiros aí Que estão à procura De uma boa bateria Que compre essa bateria aqui Na sua cidade Pode ser que ela custe até mais barato Aqui no norte do Brasil No caso, no estado do Pará Ela está esse valor R$ 360,00 Na autorizada Da DAFRA Aqui em Belém Um abraço a todos E fique com Deus